Música Lá o projeto da gente, o projeto de lei, gera uma lei municipal para fazer o campeonato Só que lá a lei a gente colocou a partir do mês de novembro A gente poderia ter que fazer a praça se não tiver a final Só que a gente só pode fazer a partir do mês de novembro No ano passado eu fui fazer uma praça lá em setembro Aí como era a eleição, teve muito problema Teve que ter recurso, não foi o recurso da prefeitura Porque é proibido o gasto Aí só pode se fazer a partir de novembro Se tiver data a partir de novembro, o problema é o outro dele Porque o final de semana de novembro é o Enem A proposta sua é só fazer o final Infelizmente é, porque a gente só pode fazer a partir do mês de novembro Como eu já disse, lá no projeto de lei municipal Foi um projeto da Câmara de Vereadores E a gente escolheu fazer a final esse ano Já está sendo certo lá, a gente fez uma reunião Só falta fazer a reunião agora com o pessoal da FAB lá E a gente vai fazer um projeto lá A gente vai fazer a final, dando tudo que a FAB pede Para se fazer a final A gente está vendo também lá a questão Que a gente tem uma costureira lá Que confecciona o apartamento da gente É de lá de confeção mesmo Aí ela propôs ajudar a gente Fazendo umas camisas para a gente E umas coisas diferentes para poder a final ser diferente Aí a nossa proposta é essa Está tudo certo Já entrou na dotação, a nossa aventagem no álbum Então, aí depende de vocês a dotação aí Entendeu? Boa tarde, pessoal Eu não sei o único que a gente tem que fazer a gente A geração, a minha nossa oportunidade A Altação, a geração sempre teve um interesse Em fazer o evento Mas assim, a gente já não achava a banda A gente já tinha preparada e tal Para fazer e tal Esse ano, o Prefeito sempre cobrava A gente queria realizar um final em Marta A Prefeitura de Sinal, a União Conservatória de Muta E que é implementar essa aculturando o ciclo. Nosso concurso lá já é lei, indefinite de fazer final a ano, a gente vai fazer, e a gente vai fazer com a final em cima da estrutura que a gente faz o ciclamático. Com a mesma estrutura, mesmo nível de premiação, né? Então, vocês lá na área já conhecem o evento, sabem como é a nossa vida, vai sair com a organização, então é só. Se por acaso, ele ganhar para final, já vai fazer um evento lá, as bandas já vão visitar uma tradição de morro, entendeu? Caso, sejam aqui por sessão de feira, ou as bandas vão para lá, até então, aí você faria seu concurso, já vai começar a chugá-la no caminhar, entendeu? Oi, Edmilson, só falar um minuto. Você está querendo aí, tudo bem, a gente não trouxe a proposta de tirar o sinfamático. Sinfamático é tradição na FAP há quantos anos, gente? Há anos? É, o concurso, o meu concurso é esse aqui, vocês sabem como é o sinfamático. Nunca saiu, independente da geração que está disputando ou não. A gente está querendo fazer mais uma final. Aí tudo bem, a gente ganha, mata, ganhou, a gente tira o sinfamático e faz a final. E os concursos que todos os homens sabem que tem cancelamento, como a sua banda foi prejudicada, vocês vão perder um concurso que já está licitado, já é lei no nosso município, já é lei no nosso município. A questão de geração ir ou não para a final, só para deixar bem claro para vocês, caso a geração não conclui os quadros assuntos insuficientes pela final, nós não vamos, nossa aluna está sabendo. Pela janela a gente não vai. Isso aí é a ideologia da geração. O problema persiste com a quantidade de concursos. Aí você vai tirar um concurso nosso, que já está garantido, e deixar o afinal não. A geração tem condições, cura por favor, quer a saúde também. O que a geração está dispondo para a Fábio, que é a mesma estrutura que ela vem há anos, dando no seu concurso, ela prestar na final. A geração não quer perder. O concurso dela já está licitado, tudo lá, gente. A gente está começando agora a licitada, para a gente comprar os troféus para o nosso concurso, já vai ser comprado o troféu da final, que é uma compra só, não tem por que comprar duas. Então a gente já está, a gente já se organizou para isso. Vocês aceitando, legal, estão aceitando a paciência, tudo bem, a gente vai entender. Agora tirar o sinfomático, para a gente fazer uma final, não, vocês estão tirando a nossa coisa que já vem lutando há anos, para produzir só o nosso universo, só que vai ser bom só para a Fábio, não. Para a geração, é os dois. A gente garante a mesma estrutura, e o que precisar mais a gente garante também. Eu já sei. Vocês sabem. Como o lance vai, não é? É, como o que vem. Vocês sabem, consegue. Mata um pouco, vocês nessa feira. E na hora. O lá é criação. Acesse o nosso canal. 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 E o nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal.